Antônio Marcos, que não é o cantor, foi preso por policiais e conduzidos para o terceiro DP. O homem é esse aqui, um homem aparentemente sem nenhuma maldade, tem o rosto de um homem bom, mas nós vamos saber dele porque na realidade ele está preso, porque aqui são três versões. Uma de que ele é receptador, a outra de que ele é um homem ligado ao tráfico, a outra assaltante. O que é que você é realmente dessas coisas? Não, não sou nenhum dessas coisas. Nada disso aqui? Nada, nada, nada. E por que você foi preso? Não. Vocês acham que foi preso porque estava no local errado, na hora errada? Com certeza, no lugar errado, no local errado. Você nunca foi preso? Nunca foi preso. Você tem um jeito de um homem bom. Graças a Deus. Eu sou honesto contigo. Eu tenho a impressão que você não é uma alma cebosa, não. Um homem bom, nunca foi preso? Nunca fui preso, não. Mas aí são as companhias? Não, lá só tinha um colega meu lá, na hora eu parei para tomar uma dose, porque eles estavam tomando vodka. Aí tu parou para tomar uma? Não foi, aí foi na hora que a polícia chegou lá e mandou eu deitar também. Eu deitei no chão, vou fazer o que, eu vou correr para quê, que eu não estou devendo. Se eu tivesse devendo, eu tinha corrido, eu vou correr, se eu não estou devendo. Mas esse teu amigo é um homem ruim? Ele já fez alguma plantação? Não, eu conheço ele só de vista mesmo, só de vista. Ele mora lá para cima, mas só de vista mesmo. Estava lá, ele. Então você não fez nada ruim? Não, não. Trabalha de cerveja? Não, eu sou saudador. É, saudador? Saudador. Sauda qualquer coisa? Qualquer coisa. Mesmo com portão, porta, faço porta. Você faz qualquer tipo de portão? Faço. Então está aí o saudador Antônio Marcos, que estava no local errado, na hora errada, e aí foi trancafiado, porque alguns elementos nocivos à sociedade, estava na hora em que ele também estava. A história de Antônio Marcos, que não é o cantor, na lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena, beijo.